Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 fontes de renda para quem tem canal pequeno ou para quem tem pouca audiência. Se você quiser descobrir quais são essas 5 fontes de renda e como que você pode começar a utilizar nesse exato momento, é só você assistir esse vídeo aqui até o final e no final, se você permanecer até lá, tem um bônus exclusivo que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Solta a vinheta! Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal e aqui a gente fala sobre funil de vendas neuromarketing e marketing digital de uma maneira descomplicada. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, é só você fazer a sua inscrição aqui, descer aqui no botãozinho e clicar ali para você receber as notificações dos próximos vídeos e para que também o YouTube mande para você os próximos vídeos que eu for postar, senão esses vídeos não vão chegar até você e se você gosta desse conteúdo, se você quiser se aprofundar mais, se você quiser criar um negócio lucrativo, escalar suas vendas, montar um bom funil de vendas, aprender sobre neuromarketing, copy, funil de vendas e tudo mais aí que envolve essas coisas aí, é só você fazer a sua inscrição e deixar um gostinho aqui, tá? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as 5 fontes de renda para quem tem canal pequeno ou para quem tem pouca audiência, tá? E olha só, esse canal aqui, ele é pequeno no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá? Eu não tenho tantos seguidores aqui nesse canal não e eu também não tenho tanta visualização, mas apesar disso, tá? Fazem 3 meses que eu comecei a postar nesse canal, apesar disso eu já estou vendo excelentes resultados, tá? Eu vou te mostrar aqui os 5 pontos que eu faço dentro desse canal aqui, faço dentro de outros também, que me trazem um resultado bem legal todos os meses, tá? Sem enrolação, o primeiro deles, tá? É a recomendação de livros e de leituras. É fundamental para todo o empreendedor ler muitos livros, tá? Não importa se você tem negócio físico, negócio digital, se você vende produtos, vende serviços, vende mentorias, quando você faz a leitura, né? Ela expande, primeiro de tudo, os seus horizontes e aumenta a consciência sobre oportunidades. Olha só que palavra bonita, né? Que frase bonita. Então, quando você lê, você consegue perceber coisas que antes você não percebia. Você consegue ver oportunidades, consegue ver oportunidades de negócio, quem sabe? Eu sempre tento ler, entender e, o melhor de tudo, tento aplicar aquilo que eu estou lendo, tá? Por isso que, às vezes, eu demoro, a pessoa fala, ô, eu li 14 livros esse mês. Beleza, mas quantos dessas livros você está aplicando, o que você leu? O importante é você ler e você aplicar. E quando você lê alguma coisa e você vê resultado, vê que o livro é bom, você pode indicar para as pessoas, tá? E você pode fazer isso através da Amazon, por exemplo. Você pode entrar na Amazon, criar o seu cadastro, assim como eu faço aqui, tá? Se você quiser fazer diversas leituras, eu sempre deixo links na descrição dos meus vídeos e esses links levam para os livros na Amazon ali. E se você comprar, eu ganho um pedacinho da comissão que você compra, tá? Então, acho que dá, sei lá, 5%, 10%, é pouquinho. Mas, dependendo do volume de vendas que você consegue fazer por mês, das suas indicações, isso dá um resultado bem legal, tá? Eu sempre indico livros que me trouxeram transformação e me trouxeram também resultados, tá? Então, eu deixo na descrição. Eu nunca indico algo que eu não li, nunca indico algo que eu não tive resultado, nunca indico um livro que eu não achei bom, simplesmente só por ganhar a comissão, tá? Eu não faço isso, não recomendo que você faça também. Um dos valores que eu tenho é ser íntegro, ser transparente e entregar muito do que eu aprendo, tá? Do que eu sei. Então, se você quiser aprender com o que eu aprendi, os links estão na descrição e você pode fazer o mesmo com as pessoas que te acompanham. Isso aqui, tá? Não depende de número de seguidores, não depende de número de visualizações. Se as pessoas gostarem do que você está falando, se elas realmente sentirem valor no que você está falando, elas vão descer na descrição do seu vídeo, vão comprar lá o teu livro que você está indicando e muito possivelmente você vai ganhar ali uma comissãozinha. O segundo tipo de fonte de renda para canal pequeno, e possivelmente se você não tem tanta audiência assim, é a monetização do AdSense, tá? Só que esse aqui, eu tenho que pontuar o seguinte. Para você conseguir essa monetização, você precisa sim ter uma certa audiência. Por mais que ela seja pequena, você precisa ter. No caso, para você monetizar o seu canal do YouTube, tá? Para você monetizar o canal do YouTube, você precisa preencher alguns requisitos, como, por exemplo, ter 4 mil horas de exibição pública dos seus vídeos, ter mil inscritos e nunca ter violado uma diretriz do YouTube ali, tá? Mas você pode monetizar outras plataformas assim como eu faço. Eu tenho um blog e nesse blog eu vendo cursos, faço captação de leads e tenho o AdSense. Tudo rodando no mesmo blog, acredite se você quiser ou não, tá? E isso aqui, todos os meses, cai lá uma quantiazinha em dólar na minha conta, tá? Isso aqui é bem legal mesmo. Esse canal aqui não está monetizado nesse momento, mas eu tenho um outro canal que está monetizado. Tem um blog também que está monetizado. Então, eles me geram ali uma rendinha todos os meses. O AdSense nada mais é do que o dinheiro que o YouTube e o Google pagam aos criadores de conteúdo, tá? Pela exibição dos anúncios. Então, sempre que um anunciante paga para o YouTube para ter o vídeo dele aparecendo aqui dentro do meu canal ou do meu blog, o YouTube divide essa porcentagem ali que ele ganhou, né? Esse valor que ele ganhou com quem cria o conteúdo, tá? Então, esses anúncios que você vê no começo dos vídeos e tudo mais, isso daí vem do AdSense, tá? Duas coisas importam para você conseguir monetizar cada vez mais aí as suas plataformas, tá? É o tempo de exibição, ou seja, quanto tempo as pessoas estão assistindo o seu vídeo ou lendo os seus artigos e o número de visualizações do seu post ou do seu vídeo, tá? A monetização, como eu disse, desse canal aqui não está ativa ainda. E lá no blog eu faço ali a captação de leads, faço a venda direta de cursos e também recebo do AdSense, tá? Esse é o segundo ponto de monetização. Terceiro é a recomendação de produtos. Você vai ver que em todas as descrições dos meus vídeos tem ali o link dos equipamentos que eu uso. Por exemplo, tem o microfone aqui, o Fifine, tem a câmera Canon ali. Eu deixo o link na descrição porque muitas vezes a pessoa entra, gosta da qualidade, gosta da qualidade do áudio, quer replicar para o canal dela, para o Instagram dela. E tem ali o link. Se ela comprar pelo link da minha descrição, eu ganho também uma porcentagem ali, tá? E dependendo do valor do produto, por exemplo, essa câmera aí custa 10 mil reais. Se a pessoa comprar uma câmera de 10 mil reais, eu vou ganhar praticamente mil reais em uma única venda que eu fizer da câmera, tá? Então por isso que é muito importante você recomendar os produtos que você usa. Câmera, microfone, sei lá, celular, tripé, iluminação, computador, tudo que você puder recomendar que as pessoas queiram saber o que você usa, ou queiram replicar o que você está fazendo, você pode deixar na descrição do seu vídeo que as pessoas possivelmente vão se interessar e vão clicar. Quarto, indicação de ferramentas e de plataformas. Isso aqui eu descobri recentemente, tá? E eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de fonte de renda. Olha só, eu preciso abrir um parênteses aqui. Você precisa ser mil por cento íntegro quando você faz indicação de ferramentas e plataformas. Eu, Matheus, eu pessoalmente, eu só indico coisas que eu uso e que eu aprovei. Por exemplo, serviço de e-mails, eu indico o Active Campaign. Por quê? Porque eu uso, já faz uns dois anos e eu aprovo, tá? Tem muita gente que usa também. Então eu falo com toda sinceridade, compra o Active Campaign, que vale a pena, tá? Se a pessoa comprar pelo link que eu deixei na descrição, melhor ainda que eu ganhe comissão. Se a pessoa não comprar, não tem problema, tá? Eu sei que eu vou estar ofertando para ela, eu sei que vou estar indicando para ela uma ferramenta que ela realmente vai ver valor e ela vai gostar. Outro, você pode indicar, por exemplo, o serviço de hospedagem de sites e de e-mails. Eu uso a HostGator também há uns três anos, mais ou menos, e eu indico a HostGator. Pessoa comprando pelo meu link, beleza, eu ganho comissão, show de bola, tá valendo. A pessoa não comprou pelo link que eu deixei na descrição, cara, não tem problema nenhum. A pessoa está recebendo, está adquirindo um produto que eu validei e eu sei que ela vai gostar. É por isso que eu indico, tá? E você pode também indicar pessoas, olha só que legal. Desde que, é claro, se você seja íntegro, que a pessoa vai ter uma transformação ao acompanhar essa outra pessoa ou o serviço de outra pessoa. O quinto ponto, né, isso aqui todo mundo conhece, eu acho, é você vender curso, mentoria e e-book, tá? Você pode vender cursos próprios ou cursos como afiliados. Eu indico alguns cursos aqui que eu fiz, tá, de afiliados, tá? Como eu disse pra você, você precisa ser mil por cento íntegro nessas coisas aqui, porque se você vacilar com as pessoas, se você mentir, se você enganar, as pessoas vão descobrir. Então, não faça isso de maneira nenhuma. Você pode vender o seu próprio curso, o seu próprio e-book, ou você pode vender como afiliado, tá? Aí depende, tem vários canais no YouTube que ensinam como fazer isso. Não vou falar aqui porque não é o tópico desse vídeo aqui, tá? Mas você pode fazer isso sim. E pra quem ficou aqui até o final, eu vou te mostrar uma coisa que eu faço há mais ou menos uns dois anos, eu acho, que é ter um e-commerce, tá? E indicar o e-commerce dentro do meu canal. Eu tenho um outro canal aqui que tem mais ou menos aí, sei lá, deve ter uns dois mil inscritos agora no momento que você tá assistindo esse vídeo. Não sei quanto você tá assistindo esse vídeo também, mas no momento em que eu gravo esse vídeo aqui tem dois mil inscritos. Esse e-commerce, tá? Eu nunca fiz tráfego pra ele, nunca fiz tráfego pago, nunca anunciei ele na internet. Eu quase não divulgo ele, tá? Eu quase não divulgo nas redes sociais, de verdade eu esqueço. E mesmo assim, nos últimos nove meses, eu vou te mostrar na tela do meu computador, eu fiz mais de R$11.595,90 com venda de produtos dentro desse e-commerce, tá? Eu vou abrir o relatório pra você ver. Ele trouxe ali uma média de R$1.288,43. Visto que o meu retorno sobre venda de cada produto é mais de 100%, tá? Porque eu monto ali, você vai entender daqui a pouco, eu vou te mostrar lá. Isso aqui é um valor extremamente expressivo, né? Visto que eu não divulgo nem nada, né? Então é um valor muito alto mesmo, que você pode estar utilizando aí no seu projeto. Não tô falando que você vai ter o mesmo resultado, mas eu tô falando que é possível sim você fazer isso. Eu vou abrir aqui na tela do meu computador agora pra você ver que eu não estou mentindo, tá? Olha só, eu tô dentro da minha loja aqui. Isso aqui é uma hospedagem que eu tenho na HostGator, tá? Então esse site, ele tá hospedado na HostGator. É por isso que eu indico a HostGator. Se você quiser ter um site, quiser ter um domínio de e-mail, o link da HostGator tá aqui embaixo. E olha só, ele tá marcando aqui pra mim, ó, que na data em que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu tenho aqui R$559,00 de vendas, tá? Mas eu vou puxar aqui o relatório. Então aqui, vou puxar o ano inteiro, tá? Os últimos nove meses. E olha só, R$11.000,00 de vendas brutas, né? R$11.595,90. Uma média mensal de R$1.288,43. Vendas líquidas, R$11.000,32, tá? Foram 49 pedidos feitos, 78 itens comprados. Teve aqui dois reembolsos, né? E mais aqui a taxa de frete, enfim, ele dá alguns outros valores aqui. Mas o importante é isso aqui, ó. Uma média mensal de R$1.288,43. Sem praticamente divulgar isso aqui, tá? É simplesmente de pessoa que me conhece, pesquisa na internet. Se você pesquisar, aí você vai ver que tem no ranqueamento do Google, tem ali a minha loja. E a pessoa acaba comprando os meus produtos. Ou porque pesquisou no Google, ou porque comprou alguma outra coisa minha. E dessa alguma outra coisa minha, ali a pessoa conhece a minha loja e acaba comprando também, tá? Então, é uma fonte de renda extremamente legal. Você que ficou até o final aí, é uma grande ideia pra você ter no teu canal pequeno. Você viu que o meu canal é pequeno, tem 2.000 inscritos. E mesmo assim, ele traz em uma média de R$1.200,00 por mês. De vendas, de uma coisa que eu praticamente não divulgo, tá? Se eu divulgasse mais, eu garanto pra você que seria bem maior esse valor aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você usa alguma dessas fontes de renda hoje, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Fala, Matheus, cara, eu uso a 1 e a 2? Eu uso a 1 e a 2 e a 3? Eu uso todas? Eu não uso nenhuma? Eu não gostei de nenhuma? Deixa aqui, mesmo que for pra deixar o teu hate. Desce aqui nos comentários e deixa ali qual que você usa. Até pra mim conhecer um pouco mais sobre você, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ver você em um próximo vídeo também. Aqui no final eu vou te deixar dois vídeos, tá? Um sou eu que estou te recomendando e o outro é a própria plataforma do YouTube que vai escolher um vídeo pra você assistir. Se você gostar, você pode assistir. Se você não gostar, você simplesmente sai. E se você gostou desse canal também, você pode fazer a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E se você gostar, eu vou te deixar de 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 deixar.